Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Edu Oliva, sou professor de História da Arte e novamente estou aqui com a mesma roupa, a mesma praia em Florianópolis. Estou aqui para falar para vocês a terceira parte. Nós falamos da arte na pré-história, o Paleolítico, falamos arte na pré-história, o Neolítico e hoje falaremos sobre a Idade dos Metais. O que é a Idade dos Metais? No Paleolítico e no Neolítico, nós trabalhávamos com o quê? Com a pedra, Paleolítico. Lito é pedra, litos, pedra. Pário seria lascada, então é a Idade da Pedra Lascada. O que seria o Neolítico? Litos, pedra, o novo, seria o momento após o Paleolítico. E nós temos a Idade dos Metais. A Idade dos Metais deixa de se trabalhar com a pedra, as esculturas já não são feitas mais de pedra, as esculturas passam a ser feitas de metal, como ouro, prata, bronze, como ferro. E é importante a gente saber para poder observar essas obras e ver com que cada obra, cada momento dentro da história se parece. Meu nome é Edu Oliva. Inscreva-se nesse canal e uma boa semana. Beijão, Pedro.